Restaurante Toca da Coruja, cardápio variado e atendimento diferenciado num ambiente aconchegante pra você desfrutar de momentos especiais. Aqui é Toca da Coruja, o lugar mais bonito da cidade, lugar de gente feliz. Grande variedade em porções, lanches, massas, pratos quentes, caldos e muito mais. As quartas, lanche de pernil, o melhor da cidade. Na quinta, é dia de ostra, na Toca da Coruja. Temos 200 tipos de lanche com tomate, com vinagrete, pão francês ou hambúrguer. Aqui é você que escolhe o tipo de lanche. Temos o melhor parmigiana. O parmigiana é feito com tomate italiano, verdadeiro molho de tomate. Aquele filé mignon que você corta com a colher, porque é filé mignon mesmo. Batata frita, da hora. E aquele arroz soldinho, que só tem na Toca da Coruja. Peça também delivery as delícias da Toca da Coruja. Telefone 19 3434 3089. Aqui na Toca da Coruja, a gente tem lugar para 60 carros. Aqui você não fica sem estacionar. E temos o manobrista. É só deixar a chave com ele, ele estaciona com o maior carinho para vocês. Se você quiser reservar para a sua festa, é só ligar no 3434 3089. Restaurante Toca da Coruja, localizado na Avenida Independência 2853, em Piracicaba. Aberto todos os dias a partir das 17h30. Ambiente completamente familiar. Vem para a Toca, que aqui é sua casa. Toca da Coruja, dá uma vontade, né gente? Ando, como é um lanchão daquele. E hoje, mandar um abraço para o Alexandre. O Alexandre mandou para mim. O Alexandre da Toca da Coruja. Dá uma olhada, gente. Hoje tem. Lanche de pernil caprichado assim, R$16,90. Nossa, é muito bom. Vem cá, vem cá comigo, ó. Vem cá comigo. Lanche caprichado assim. Toda vez que eu colocar a mão na tela, pode vir, viu? Sem medo. Ó, R$16,90. O lanche de pernil delicioso. Quer ou não quer? Vai ou não vai um lanche desse, hein? É na Toca. Pode pedir. 3434 3089. 3434 3089. 3539, você vai ter esse lanche delicioso. Você vai ter esse lanche delicioso. Aqui, ó que beleza. Ó. Nossa, o lanche de pernil disso. Vai ou não vai, hein? Nós vamos lá comer esse lanche. Segunda-feira vamos comer esse lanche, né? Tiago. A gente vai marcar a reunião. Se o Tiago não marcar a reunião, nós vamos segunda-feira comer esse lanche. O Tiago marca a reunião e a gente não vai. A gente fica com vontade. E não vai comer o lanche. Culpa do Tiago. Entendeu? Nós vamos lá, Toca, segunda-feira, comer o lanche de pernil. Muito bem.